Na começada, hoje é nada que tem bem ainda, Deus nem de cumprir o mundo. Ele manda nem de cumprir o capacama, que é o primeiro pecador que passa no mundo. E dê-lo a um homem, e também manda-lhes todos os dois para a terra. Faça o início à para o período de wheremira morando noorar nos fins e hom Switzerland. De sempre, Lembre do Sul, Efriê-lo. Sa股 é cumprir o período geralmente só um a Doha que vem. Os doisachten a volta que eles fizeram em uma época de uma volta maior. Bom coisa, como se a falta. Vem da Capacama, para entender o companheiro. Mandamba. É que você não manda. Ele é muito rico. A nós. Togo, a nós é muito rico. Você não pensou que você não vai ficar comendo? Você não vai ficar comendo? Você não vai ficar comendo? Não, não vai ficar comendo. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto